E é só a metade conquistada do Kader em 2005. E eu olho pro lado aqui e vejo que o semblante dos comentaristas também muda, né? Ninguém arrisca falar nada, inclusive. É um momento de grande expectativa. Mas o João parece muito concentrado. Muito bem pra esse combate final. Uma luta muito estratégica agora com o Arensíbia. Os atletas se conhecem muito. Eu acho que o João se sente muito mais seguro em pegar o Arensíbia. Que é um atleta que ele já conhece, já lutou diversas vezes. E ganhou o último combate, que é sempre um fator de autoconfiança. Cinco minutos pra João Berlino Nunes Jr. conquistar o bicampeonato mundial. Parada dificílima contra o cubano Iordanes Arensíbia. O João tá de azul, o cubano tá de branco. Já foi ali pra uma técnica de sacrifício, o João. Movimentos iniciais da luta. É uma luta sempre muito equilibrada. Os dois atletas se conhecem muito, já lutaram bastante. Foi muito difícil conseguir algum deles conseguir surpreender o outro. João tenta ali a pegada. Arensíbia também foi pra técnica de sacrifício. Arensíbia tem uma característica parecida com a do João. Segura pouco no kimono. Quando segura, já segura entrando. Então é uma luta que tem esse duelo que a gente tá vendo agora, de olhares e de um de frente pro outro sem entrar, vai acontecer durante muito tempo da luta. Os dois estudando, esperando o momento certo de segurar e entrar. E é um atleta como o João Veloz. Estamos passando já já no primeiro minuto. João toca aqui embaixo. Tenta fazer a pegada ali o João. Tá matando a manga esquerda do João ali, o Arensíbia. É, início de luta bem troncado, como a gente comentou anteriormente. Bem cautelosa. É, os dois tratam de se conhecem. O Joãozinho deu uma olhada ali pro Shino Hara, que passou uma instrução pra ele. Vai tentar tomar iniciativa o brasileiro. De novo o coro de palmas aqui na Arena Olímpica. Estamos chegando a um minuto e meio de luta. De novo o João, foi pra catada. O João deve imprimir um ritmo um pouco mais forte de luta, porque o Arensíbia é um atleta bastante tranquilo. Ele gosta dessa luta num ritmo mais calmo. O Arensíbia tá mais na espera, né? O João preparando o ataque. O Arensíbia esperando, tentando... cuidar o João. Tem que dar pegada de jeito nenhum pro João. É um clássico do judô mundial. E o ato agora vai dar Shido pros dois. Shido pro João, Shido pro Arensíbia. Um coca pra cada um. Os dois atletas ainda se respeitando muito. Pegada do João. O Arensíbia pega por cima. É, me perigoso pro João. Saiu bem, catou a perna. Essa mão em cima do Arensíbia atrapalha um pouco o João. O João é evite. É, ele não procurou nenhum ataque. Apenas tocou embaixo só pra tentar forçar uma punição em cima do João. Metade do round. Vamos pros dois minutos e meio finais de combate. É a última luta do terceiro dia de competições. É o campeonato mundial de judô no Rio. Pegou a bola ali, João. E agora ele dominou a pegada. E aí é uma situação muito boa pro João. O Cubano já fica na posição mais defensiva. É, o Cubano tá forçando aquele braço direito dele. Tá travando o esquerdo do João. Você vê como o João traz com o direito dele o Cubano. O João quer uma postura melhor. Vai tocando embaixo. É, o João visivelmente buscando mais a luta, né? A Arensíbia na defensiva. Provavelmente vão punir os dois. É. Mas o Arensíbia tá... Tá mais defensivo. Punição pros dois agora, Yuko. Agora uma árbitra ali. Tirou. Acho que ela tirou os dois, pelo menos. Ficou com o Yuko, um pra cada um. Na progressão da punição. Menos de um minuto e meio agora. Opa! O Apeno considerou normal ali. A atitude do Cubano. É uma luta extremamente tensa. Olha só agora. Entrada do João. Então do João pode ser agora. Levantou, pode ser agora. Pode ser o ponto de olho. O João Derli. Não consegue aí do Joãozinho. Deu sorte o Cubano, né? Que o Joãozinho desequilibrou. Você vê que o Cubano, mesmo tendo caído em cima, ele fica reclamando que não foi marcado o ponto. Mas a ação não foi dele. Foi do João. É. Então não é marcado o ponto. É, agora ele tenta usar um pouco da malandragem, né? Pra tentar forçar uma pontuação que não existiu. E no Judô, os Cubanos sabem tudo de malandragem, né? Exatamente. E como? O hábito dá um tempo. É bom pros dois isso, né? Uma respiradinha. Agora faltou no minuto e quatro. Na hora que os atentos... Na hora que os atentos olham o placar. Percebem que falta pouco tempo. E já traçam uma nova estratégia aí pra esse final de luta. Bom momento do brasileiro. Tem que dar continuidade agora. Toca embaixo ali o Cubano. Os dois vão girando. São dois atentos perigosíssimos. Estamos caminhando pros 30 segundos finais. Toca embaixo o João, toca embaixo também o Arensibia. Últimos 30 segundos agora. Vai acabar em punição, né? Pisou fora ali o João. Você vê que o Cubano até agora não teve nenhuma ação de ataque nesses quase cinco minutos de luta. Tão 15 segundos pra terminar o tempo de luta, né? Por enquanto empatada. Não deve dar a sua última entrada. Será que vamos ter um Golden Score, uma final com o Golden Score? É muita emoção, hein? Não dá tempo pra mais nada. Acabou. Vamos pro Golden Score. Ai, já coração. O técnico Cubano orienta o Arensibia pra ele atacar, pra ele buscar o combate. Ó, gostei de ver o Arensibia ali se agachando pra... Parece que descansar. É, o João ainda tá inteiro. Ainda não fez nenhuma menção de... E o Arensibia fez ali uma... Uma espécie de uma massagem na canela esquerda ali, né? Olha, se valorizando, né? Esse intervalo da luta pro Golden Score, o João já quis partir pra cima logo. O placar volta a ficar zerado. Cinco minutos no Golden Score, valendo o ponto de ouro. E é mais um. Literalmente vai ser o ponto de ouro. Como sempre, o início do Golden Score é sempre com muito cuidado. O Arensibia tá acompanhando o João. Importante o João começar a botar um volume maior, porque ele tá mais inteiro, né? Aproveitado o preparo físico do João. Deve ser uma punição pros dois, né, Rogério? Tô vendo o Rogério mexendo a mão. O João dá uma olhadinha ali pro Shinohara. Punição pro João, punição pro Arensibia. E a luta foi exatamente igual como tava antes. Um coca pra cada um. Pouco mais de quatro minutos pro final do Golden Score. Vale o ponto de ouro, vale o ponto do Campeonato Mundial. Yordanes Arensibia e João Delis. Novamente, Arensibia se joga ao chão pra defender. Isso é bom pro Brasileiro. Tá construindo bons momentos. Tá começando a ganhar um volume de luta maior. E o volume nessa situação, nessa hora, é importante, né? Porque se for pra bandeira... Olha, que perigo, hein? Defende. Foi a primeira entrada do Yordanes Arensibia na luta, hein? Primeira entrada dele na luta. Ele é perigosíssimo. Você vê que ele parece que tá cansado e morto. Faz uma entrada muito eficiente nessa altura da luta. Explosão incrível no Cubano. Como eu ia dizendo, no Golden Score, se a luta for terminar empatada, ela vai pra bandeirada, né? É importante dar volume agora. Contou entrar ali e fez uma falsa entrada ali o Cubano, hein? A arbitragem não considerou assim, né? O Arthur vai dar comando de Matê. Os dois compro parados. Os dois atletas têm uma pegada parecida. Olha, o João até tão... Em ocultamento pra pegar o braço. Levantou rápido. Muito boa essa atitude do João. Demonstrando que quer luta. Importante que o João conseguiu se defender num momento bom do atleta cubano. Os dois atletas têm como característica entrar sem segurar muito no kimono, né? Já segurar entrando. Então, quando os dois ficam segurando no kimono, a tendência é que os dois fiquem mais receosos de entrar em algum golpe por medo do contra-golpe do adversário. Menos de três minutos agora. Dois minutos já se passaram no Golden Score. Nessa situação, os dois ficam na posição parecida. O Bano agora segurou o cruzado. Segurou o cruzado. O João tá segurando a pegada, né? E agora o... Olha aí! Yuko! Yuko! João Derli! É campeão mundial! João Derli é campeão mundial! João Derli é bicampeão mundial! O Yuko sensacional do brasileiro! Consegue o título mundial pela segunda vez e se torna o primeiro brasileiro bicampeão mundial. João Derli no centro do dojo, a arena olímpica de pé. Uma luta duríssima contra o Jordanizana em Síbia. João Derli duas vezes campeão mundial! Rogério Sampaio! Realmente, uma vitória suada, mas merecida do João, que se portou, desde o primeiro combate do dia, com muita confiança e com muita determinação. E foi assim que ele conseguiu o bicampeonato mundial. Vitória espetacular do João Derli, escrevendo definitivamente o nome dele na história do judô mundial. Flávio Canto! Impressionante, João Derli, um monstro, um monstro do judô brasileiro. Tinha sido o primeiro campeão mundial do Brasil na categoria sênior, agora é o primeiro bicampeão mundial do Brasil. Foi campeão mundial júnior, campeão mundial sênior, agora é bicampeão mundial. o primeiro bicampeão mundial do Brasil!